Começamos mais um episódio do Enchendo a Carteira no Exterior e o exterior está derretendo. S&P esse ano caindo quase 19%, na contramão do Ibovespa subindo quase 5% e nós investindo no exterior em dólar. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um quadro onde há mais de um ano, ao vivo, todos os meses, eu aporto R$ 500,00 convertido em dólar nas maiores empresas dos Estados Unidos, para ensinar você a investir o seu capital no exterior. A gente sempre começa o nosso quadro com os resultados do mês, depois da didática do dia, aí a gente pega o nosso celular e na prática investe os nossos R$ 500,00, mais ou menos R$ 100,00 ao vivo. Então vamos lá, o que está acontecendo com o exterior? Se agora é o momento de oportunidades, de você aguardar as coisas se desenrolarem, o que fazer uma situação como essa? Comecemos pelo começo, tá? Nossos resultados do mês. Começamos aqui, a nossa carteira, neste ano, ela está com uma queda de 28%. Matheus, é uma carteira horrível, olhem só como a tempestade perfeita se forma. E Bovespa subindo, S&P caindo e o dólar caindo, ou seja, deixa eu tirar aqui a minha cara para vocês verem um pouquinho melhor. O dólar caiu, desde que a gente começou a investir, o S&P caiu também e o nosso controle aqui é feito em reais. Então em reais estamos com uma perda de mais de um quarto do nosso capital investido. Se a gente for olhar nas principais rentabilidades da carteira por ativos, está aqui embaixo, né? O ativo que mais perdeu dinheiro para a gente foi a Disney, com uma queda de 37%, o Facebook 35% e, no terceiro lugar, a Amazon, com 32%. E agora é hora de comprar mais esses ativos, esperar eles, comprar ativos novos, e esperar o que fazer em uma situação como essa. Como que um investidor que está começando ou já tem a carteira na prática decide o que fazer. E olhem que época maravilhosa que estamos fazendo esta aula. É porque hoje, 24 de maio é meu aniversário? Não, apesar de ser também. É porque já saíram os primeiros resultados do trimestre de todas as empresas. E se você acompanha o nosso outro quadro, Encher a Carteira no Brasil, que está aparecendo a tag aqui, se eu lembrei, no Brasil a gente viu o resultado trimestral das empresas, identificamos empresas que tiveram uma performance extremamente interessante, um resultado muito bom, e ainda assim a cotação delas caíram, e aportamos nessas empresas. Não porque elas estão baratas ou estão caras, preço não importa. O que importa são os resultados das empresas. E como o mercado está derrubando o preço delas, isso tiver um nó na cabeça principalmente de quem está começando. Qual que é a grande sacada? Em épocas que a bolsa está valorizando, está todo mundo indo bem, empresas ruins valorizam também. Por conta da euforia do mercado, essa dívida não tem nenhum problema, ela vai se dar bem, tudo vai se recuperar, está tudo certo. Qual que é o problema? Quando está em queda o mercado, o contrário também vale. Empresas com resultados muito bons também tendem a cair por conta do medo, do pânico. Ela performou bem, mas ela não vai conseguir segurar esse resultado, o mundo vai desabar, ela vai desaparecer. Então, essa dicotomia de curto prazo afeta a decisão do investidor, principalmente do iniciante. Qual que é o grande problema? Depois de uma época de altíssima euforia, que mesmo a empresa tomando dívida, sem gestão de caixa, com faturamento, perdendo margem operacional, com concorrente entrando, quando o mar está a favor, a economia está aquecida, você não percebe o problema dela. Porém, quando vem uma recessão, o preço dela tende a sofrer muito, porque aquela dívida não vai conseguir pagar, a falta de gestão de fluxo de caixa vai afetar o faturamento da empresa, a margem operacional que estava com gorduras, não foi otimizada, vai acarretar em mais prejuízo para a empresa, que está em uma bola de neve da espiral da morte. O contrário também é válido para a nossa alegria. Em um momento que as empresas estão performando muito bem, e o mercado está morrendo de medo, morrendo de receio, que até pode afetar de fato o resultado delas no curto prazo, mas elas continuam sem dívida, mantendo a parcela de mercado com um bom diferencial competitivo, com uma boa gestão de caixa, quando o mercado recuperar, as empresas que morreram saíram do mercado, as empresas que ficaram, sobreviveram, vão pegar o mercado das que morreram, e vão crescer muito mais, porque investir em renda variável não é um jogo de quem chega mais longe, é um jogo de quem sobrevive por mais tempo, e quem sobrevive tende de fato a ganhar. Não é 100 metros rasos, é uma maratona. Então vamos lá, olhem só como as coisas são curiosas de fato. Voltando aqui para o nosso site, que essa aula aqui é uma aula riquíssima de conhecimento para você. Então se você caiu agora aqui de paraquedas no nosso canal, deixa o like, o melhor jeito do YouTube entender que o vídeo é bom, e divulgar para mais pessoas, e se inscreve no canal, para nunca perder nenhum vídeo novo. Vamos lá, três maiores prejuízos, Amazon, Facebook e Disney. Vamos olhar aqui pelo site do Fundamentei, o resultado da Amazon do trimestre. Olhem só como é bem diferente o resultado da Amazon, do resultado das outras. Por analisar que a cotação da Amazon, ela derreteu, ela chegou a cair da máxima de 3.700 dólares por ação, para agora 2.151, uma queda de mais do que um terço, quase 40%. Se a gente for olhar em 15 dias, 30 dias, 60 dias, até mesmo um período de um ano, parece que a empresa derreteu. Quando a gente pega para olhar os resultados dela por quadrimestre, olhem só que curioso aqui, essa linha aqui, essa coluna, perdão, é a coluna da receita, ela faturou mais no primeiro trimestre de 2022, 116 bilhões, contra 108 bilhões, em detrimento ao primeiro trimestre do ano anterior. Lembrando que varejo, eu nunca posso comparar com o trimestre anterior, porque o varejo tem um comportamento muito parecido com esse daqui, que depois a gente vai ver, que é no caso da Cóstico, que o varejo tem esse comportamento cíclico, no final do ano ele tende a vender mais, depois tende a vender menos. Então, eu só posso comparar um trimestre contra o outro trimestre do mesmo ano, tá bom? Apesar de ambos não ter faturado mais, olha que o lucro operacional caiu de 18 bilhões para 4, a operação dela não foi bem estruturada, se preparou para vender mais, teve custos operacionais, inflação, vários custos que ela teve com o produto e com a operação, fizeram com que o lucro bruto dela, perdão, o lucro operacional dela de 18 bilhões, caísse para 4. A depreciação dela foi parecida e amortização, isso já causou um prejuízo operacional, e a empresa fechou o primeiro trimestre em um prejuízo de 3,8 bilhões de dólares. Ela não tinha prejuízo no trimestre desde 2015, e era um prejuízo muito, muito menor. Então, no caso da Amazon, é discutível se a gente aporta, né? Ela não aporta, ela deu prejuízo, o que vai acontecer? É muito concorrente entrando no mercado, mas quando você olha o resultado acumulado nos últimos 12 meses, o Fundamentei tem essa opção que ele pega o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021 e põe o primeiro trimestre de 2022, para você ter uma noção como a empresa se comportou nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, ela teve um faturamento recorde de quase meio trilhão de dólares, um lucro operacional, apesar de menor do que se for comparado com o ano de 2021 fechado, ainda assim, bem impressionante, 60 bilhões de dólares, um lucro depois de descontar a depreciação e amortização de 24 bilhões, um lucro líquido, ela não está em prejuízo se for pegar 12 meses fechados, de 21 bilhões, o segundo maior lucro líquido da história dela, tirando 2021, superando, inclusive, 2020. 2020, a empresa continua praticamente com nenhuma dívida, então, em termos gerais, a Amazon continua muito saudável, ela teve um trimestre ruim, empresas boas podem ter um trimestre ruim, o mercado de varejo como um todo, alguns sofreram, alguns não, mas a Amazon, de fato, apanhou muito mais. Então, ela é uma empresa discutível, se você vai aportar ou vai esperar ou não, você concorda que é um pouco, existe essa possibilidade da discussão de, vou guardar outros trimestres, não vou. Se você está investindo em uma empresa, acredita no modelo de negócio dela, olha os números, entende que varejo pode, de fato, ter um trimestre ruim, olhem só porque também, as margens não são margens muito elevadas, 6%, 4%, 7%, diferente, por exemplo, da Visa, que a gente vai conversar sobre ela hoje, que as margens estão 50% na operação, é a margem líquida. Então, a Amazon é uma empresa discutível. No caso da nossa carteira, nós temos uma posição na Amazon e não é uma posição pequena no percentual da nossa carteira. Até vou olhar aqui para a gente ver rapidinho. Nós temos na nossa carteira de ativos, a Amazon, 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 nós temos quase 10% da carteira em Amazon. Então, é muito discutível, ainda mais para a nossa carteira. Agora, vamos ver as outras, as outras maiores quedas. A Disney, vamos ver o que aconteceu com a Disney, que também, na pandemia, apanhou muito, recuperou, voltou a apanhar bastante também, saindo da máxima de quase 200 dólares, de 190, quase 200 dólares, para 100, uma queda de quase 50%. 15 dias derretendo, 30, 60, um ano também em queda. Lembrando que o mercado com todo está caindo. Agora, pega o resultado quadrimestral da Disney. Ela teve dois prejuízos muito grandes em 2020 por conta da pandemia. Ela voltou a ter um leve lucro, está retomando, no último trimestre de 2021, ela teve um lucro, voltou a casa do bilhão de reais, e no quadrimestre dela, perdão, no primeiro trimestre, trimestre de 22 contra trimestre de 21, a receita dela subiu de 15 bilhões para 19, o lucro operacional dela caiu, ela ficou mais custosa, o lucro EBIT caiu um pouco também, e o lucro líquido acabou por cair bastante também. Olhando o resultado acumulado do ano, em termos de 12 meses, olha só, a Disney, ela saiu no pico dela do lucro de 12 bilhões em 2018, caiu para 11 em 2019, teve prejuízo operacional em 2020 de quase 3 bilhões, uma dívida de 8 anos de recuperação de 61 bilhões, depois ela em 2021 obteve um lucro líquido, recuperou, apontou o bico do avião para cima de quase 2 bilhões, 1,995 bilhões, diminuiu a dívida de novo, agora, o acumulado de 12 meses, ela novamente voltou a subir o lucro líquido dela, diminuiu mais a dívida ainda, voltou a subir o lucro operacional, voltou a subir o lucro operacional já descontado, a depreciação e a amortização, e se a gente for olhar aqui, até dentro dos gráficos dela, a receita dela, ela teve a maior receita acumulada da história dela, o lucro operacional dela, que de fato teve uma queda muito brusca, mas está ensaiando uma boa recuperação, o lucro líquido dela, a mesma coisa ensaiando uma recuperação, ou seja, é uma empresa que apesar de ter um grau de risco numérico um pouco maior, é uma empresa absurdamente estruturada, passou por uma pandemia, está precisando se reinventar para conseguir voltar, é uma daquelas empresas que são praticamente inquebráveis, por assim dizer, nenhuma empresa é inquebrável, mas o conceito da Disney, ele é muito forte, tem um claro diferencial competitivo, está diminuindo as dívidas, voltando a se recuperar, eu entendo o que aconteceu, no caso da Disney, que os resultados dela foram, na minha visão, muito bem, muito bem feitos, numa recuperação claríssima da empresa, ela é uma empresa que a gente vai aportar esse mês, porque apesar dela não estar tão redonda, por se comparar com anos anteriores, ela é uma empresa que está se recuperando, e do meu ponto de vista, vale o nosso investimento nela. A terceira queda da nossa carteira, vamos lá, aqui, maior queda, o Facebook, vamos lá, aqui o Facebook, que também caiu da máxima de, 382 dólares, para 196, quase uma queda também de 50%, olha só, 15, 30, 60, um ano, e essa queda aqui foi do resultado do Facebook, que esperava que fosse muito melhor, nós fizemos já uma aula, falando só sobre o Facebook, que foi o último em cheir na carteira, a gente aportou nele, eu não vou comentar muito aqui sobre isso, mas a empresa continua, dando lucro, tendo uma boa margem, tendo um bom caixa, mesmo no trimestre, trimestre contra trimestre, ela aumentou o faturamento dela, não vamos aportar no Facebook, porque aportamos muito recentemente nele, mas ele também é uma empresa altamente saudável, em termos de resultados e estrutura, nada justifica uma queda desse porte, do meu ponto de vista, tirando perspectivas futuras, porque o futuro, ninguém sabe, agora, vamos pegar um caso muito mais interessante, vamos pegar, por exemplo, a Visa, que a gente vai conversar sobre ela, a Visa, nos últimos 15 dias, 30, 60, e um ano, ela está em queda, no último ano, ela chegou a bater 250 dólares, ela está hoje em 207, uma queda bem menos agressiva, mas ainda assim, em queda, e olhem só isso daqui, que curioso, vamos pegar, olhem só que gritante, essa diferença, do quadrimestre da Visa, a receita dela, a maior receita da história da empresa, o lucro operacional, o segundo maior lucro operacional da história da empresa, só perdendo para o último trimestre de 2021, o segundo maior lucro operacional, já descontado de apreciação e amortização, o segundo maior lucro líquido da história da empresa, uma margem de 50%, um caixa bilionário, olhando o acumulado nos últimos 12 meses, maior receita da história da empresa, maior lucro operacional da história da empresa, maior lucro líquido da história da empresa, com zero dívida, olhando aqui no gráfico, inclusive, receita, uma linha reta, ebitda, outra linha reta, lucro operacional, outra linha reta, como não investir numa empresa desse porte? Como que você não põe dinheiro num negócio desse? O mercado em pânico, ele faz isso, o que eu quero que vocês entendam, é o seguinte, olha só, lucro líquido e preço, reparem o seguinte, é impossível, praticamente impossível no longo prazo, o lucro não puxar o preço, no curto prazo, pode acontecer isso daqui, porém, essas linhas aqui, a linha verde, ela é o lucro líquido, e em dourado é o preço, não tem como uma empresa lucrar mais, e no longo prazo, não ir atrás, a gente pode pegar qualquer empresa, que a gente olhando aqui, lucro líquido e o preço, ele vai acompanhar, até a própria Amazon, lucro líquido e o preço, vai acompanhar, não tem como não acompanhar, porque o mercado não é besta, agora, uma outra empresa, acóstico, também varejista, não é concorrente direto da Amazon, porém, tem um paralelo em cima disso, olhando aqui, vamos olhar pelo próprio gráfico, reparem como é importante você ver, o ciclo de mercado, porque a empresa varejista, no último trimestre do ano, sempre vende mais, vou pegar aqui, acóstico no trimestre, primeiro trimestre de 2022, o melhor primeiro trimestre da história da empresa, o lucro operacional, o melhor primeiro lucro operacional da história da empresa, vou olhar aqui no gráfico, que fica mais fácil para vocês verem, primeiro trimestre de 2021, receita, ó, primeiro trimestre, aqui outro, maior, maior, foi sempre maior, o lucro operacional da empresa, também, e outra coisa, um detalhe, tá, quando o lucro operacional e a receita andam muito juntos, isso é um sinal que a empresa tem uma saúde financeira muito, muito grande, a gente explica isso muito no detalhe, no nosso curso online, renda passiva vitalícia, mas aqui para vocês entenderem bem rapidinho, quer dizer o seguinte, que quando uma empresa entre receita operacional, sai custo do produto e custo da empresa, isso não tem uma diferença muito grande, a empresa tem uma operação muito bem estruturada, que é um diferencial competitivo monstruoso, o lucro líquido dela, também o maior lucro líquido do primeiro trimestre da história da empresa, aqui, você nem enxerga uma crise na empresa, e se você vê, inclusive, no ano acumulado, aí fica mais fácil analisar o varejo, olha só, a receita dela, olhando por ano agora, ou estava por trimestre, só uma linha reta, o operacional dela, só uma linha reta, o lucro líquido, só uma linha reta, a dívida da empresa, ela toma a dívida conforme ela vai subir no resultado, só que ela consegue honrar a dívida com o caixa, por isso que a dívida dela aqui é zero, então essa é a empresa que nós temos na carteira, e eu queria mostrar para vocês duas empresas novas, que agora o setor de tecnologia está sofrendo muito, muita incerteza em relação à tecnologia, o custo da energia tende a subir, tem muito receio de taxa de juros subindo, empresa pegar capital mais custoso, e eu como fundamentalista, um buy and holder de longo prazo, eu quero que a empresa de fato tenha o meu capital, para conseguir se desenvolver ao longo do tempo, ser sócio dela, não importa o momento, e vou mostrar para vocês aqui duas empresas concorrentes, que é a Intel, que é a mais famosa, e a outra a AMD, duas concorrentes diretas, qual que é melhor, qual que eu invisto, nas duas no caso, se a gente for pegar o seguinte, no caso a Intel, olha só, empresas de tecnologia, no último ano, derreteu, caindo morro abaixo, nos últimos cinco anos, vou pegar a máxima dela, foi em 2020, 68 dólares, hoje está 42 dólares, legal, se a gente for pegar aqui, o resultado do quadrimestre da Intel, olha só que curioso, olha só que curioso, a parte patrimonial dela, óbvio que deu algum problema aqui, ela não foi para zero, a receita dela do trimestre, observem, o lucro operacional da empresa, o EBIT, o lucro líquido, reparem o seguinte, apesar da receita não ter sido a maior, o lucro operacional foi a maior, a empresa conseguiu estruturar a operação dela, para ser menos custosa, então maior lucro operacional, o maior lucro líquido, a maior margem da história da empresa, olhando no acumulado aqui, que fica mais fácil de enxergar, em termos de faturamento, foi o terceiro maior faturamento da empresa, perdeu para 21% e perdeu por um pouquinho para 2020, mas o maior lucro operacional, o maior lucro líquido, a maior margem da empresa, continua com zero dívidas, a AMD, que no ano passado, vendeu mais processadores do que a Intel, também vem sofrendo muito no último ano, ela chegou a bater 161 dólares, hoje ela está em 95%, uma queda de mais do que um terço, quase 40%, olhando o quadrimestre dela, maior faturamento no quadrimestre, maior lucro operacional, não foi o maior lucro operacional descontado, depreciação e amortização, ela de fato, teve aumento patrimonial, que faz com que tenha um aumento na depreciação, por óbvio, e um lucro líquido excelente da empresa também, olhando o acumulado de 12 meses, acumulado de 12 meses, é uma empresa, reparem, não tão estruturada, não tão redonda quanto a Intel, porque ela chegou até 2017, dar prejuízos constantes, por isso que a gente vai colocar mais capital na Intel, que é muito mais redonda, podem reparar só pelos números aqui, do que a AMD, mas a AMD é uma concorrente, que vem de fato se reestruturando, subindo muito o lucro líquido dela, de 300 milhões, 341, 2.4 bi, 3.1 bi, 3.4 bi, operando com zero dívida, um caixa bilionário, e uma receita bilionária, também merece o nosso capital, capital, então nós vamos aportar este mês, na Intel, AMD, na Costico, na Visa, e vamos pegar um pouco da Disney também, que está na recuperação, vamos aportar nessas 5, 1, 2, 3, 4, 5 empresas, entenderam pessoal, como é que você deve analisar as empresas? É óbvio que eu olhei o site de RI delas, li o report, entendi as perspectivas do futuro, mas sem mais delongas, vamos agora aportar nas empresas, vamos lá, vamos começar procurando a Disney, e nós temos 102 dólares, se não me engano, aqui Disney, Disney, cadê você? Discovery não, cadê a Disney? acho que se eu digitar Disney, vem mais fácil, certo? Bem, Walt Disney Company, vamos comprar a Disney, está em queda, inclusive hoje, não vamos comprar por, vamos comprar por valor de mercado, certo? temos 102 dólares, vamos comprar 20 dólares de Disney, 20 dólares de Disney, é isso daí, certo? certo, enviar a ordem, de 20 dólares de Disney, show de bola, enviamos 20 dólares de Disney, confirmar a ordem, perfeito, não vou mandar indicar para ninguém hoje, acho que não, então compramos 19,99 da Disney, vamos agora comprar outra empresa maravilhosa, que é no caso a Visa, vamos procurar, Discovery, buscar a Visa, uma empresa com uma margem de 50%, com resultados recordes, atrás de resultados recordes, como é que você não quer ser sócio, uma coisa dessa, eu gosto de empresas assim, gritam para você e falam, como que você não é meu sócio, como que você não tem dinheiro aqui, se está na dúvida, sempre coloca na pilha do não, tem três pilhas, sim com certeza, não com certeza, e talvez, e ou talvez, ele vira não, isso eu acho bem legal esse filtro, vamos agora para a Cóstico, empresa do varejo, que performou absurdamente bem, não é concorrente da Amazon direto, porque são modelos de negócio diferentes, a Cóstico tem modelo de negócio baseado em renovação, você paga o cartão, parecido com o Santos Clube, para quem é aqui de região de São Paulo, na qual você assina o cartão, e você pode comprar as coisas lá, a Cóstico não ganha nos produtos, ela ganha na assinatura, com a taxa de renovação acima de 90%, agora faltam duas, a Intel e a AMD, vou comprar um pouquinho menos da AMD, e vou comprar mais da Intel, por conta de risco, porém, aquelas duas concorrentes, a AMD está crescendo, está se desenvolvendo, é uma empresa de risco um pouco maior, e eu quero apostar nela, o código dela é, Advanced Micro Devices AMD mesmo, não sei se ele vai achar, tem que colocar o nome dela da bolsa mesmo, vou colocar ela aqui, Advanced Micro Devices, ela vai encontrar aqui, empresa de tecnologia, teria que sofrer muito com alta dos juros, vamos lá, se tem que demorar muito, eu dou uma cortadinha aqui no vídeo, mas vamos ver se de fato, acha rápido para a gente, aí eu tive que reiniciar, vamos agora comprar 15 dólares da AMD, e comprar uma posição maior na Intel, tenho que reiniciar o aplicativo aqui, e deu certo, seguindo sempre a regra do menos capital, no mais arriscado, mais capital, no mais seguro, a gente consegue sempre manter uma carteira, com um bom balanço risco retorno, vamos agora buscar a Intel, INTC, abrindo aqui, Intel Corporation, vamos lá, Intel, comprar, já está dentro dos dinheiros, temos 27,51, vamos lá, você comprar 27,50 dela, para não deixar nenhum centavinho, enviar a ordem, confirmado, e feito, sucesso, então, fechando aqui, por hoje é isso pessoal, espero que tenham gostado da aula, comenta aqui embaixo, que ações você quer que a gente analise, nos nossos próximos encontros, e eu vejo você na próxima aula, um abraço, e aí